O Espírito já estava saindo do corpo, e ela estava sendo levada até o inferno, até Jesus aparecer e lhe dar mais uma chance. Veja comigo esse testemunho. E quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor, como eu me afastei, a gente começa a cometer coisas que a gente não queria cometer, mas a gente acaba cometendo. Então, eu engravidei, mas eu não sabia que eu estava grávida. Eu sentia muitas dores, muitas dores. E a minha mãe sempre falava, volta para a presença do Senhor. Eu falava, eu não quero ser mais crente. Eu não quero ser mais. E eu comecei a sentir muita, muita, muita dor. Então, eu ia ao médico, no posto de saúde, nessa época eu não tinha dinheiro nenhum. Aí estava dependendo do SUS. E fiz todos os exames, teste de gravidez, todos os exames que você imaginar eu fiz. E aí, por último, a médica falou comigo, olha, eu vou te pedir uma outra ação para a gente ver o que está acontecendo. Na minha cabeça, eu estava com câncer. Eu achava que eu estava com câncer por causa das dores que eu sentia. E aí, saiu a outra ação, eu me lembro que minha mãe, nessa época, ela ia na Igreja Universal. E aí, eu falei, eu vou com a senhora. Aí, eu fui com ela, pedi o pastor para orar. Eu tinha dor de cabeça, já durava seis meses. Eu dormia e acordava com a dor de cabeça. E pedi para ele orar, ele orou. Ele perguntou se eu tinha fé. Naquela época, eu tenho, só quero ser curada dessa dor. E fui. Aí, eu fiquei assim. Falei, não, fui curada. Vou lá de novo. No outro dia, eu fui com o documento que eu precisava da outra ação. Ele orou. E aí, a outra ação saiu. E eu fui. Quando eu cheguei lá, a... Doutor Guilhermino. Eu lembro, ele ficou marcado isso na minha cabeça. Até o nome, né? Até o nome do médico. E aí, ele está, nossa. Já está grandinho, mas não está dando para ver o sexo. Aí, eu... O que? Hã? Está grávida. Como assim? Você está grávida? Eu falei, eu? Não. Estou não. Eu não estou fazendo nada. Estou quietinha. Tem sete meses que eu estou quietinha. Aí, ele falou, é. Pois é. Você está grávida de sete meses. Eu, o quê? Aí, ele virou a televisãozinha, né? Naquela... Sete meses, meu Deus. Pequenininha assim. Aí, eu... Falei, minha mãe vai me matar. Você já. Trinta e seis anos nas costas. Sem trabalho. O pai nunca vai acreditar que... Depois de sete meses. Depois de sete meses. E aí, começou ali uma grande luta, sabe? De verdade. Aí, eu voltei de fato para a igreja. Procurei uma igreja pentecostal. Porque eu sempre gostei. E comecei a congregar nessa igreja. Na época, a Labareza de Fogo da pastora Lia. E foi. E no meu último pré-natal. Era já o último. Quando eu cheguei lá, a enfermeira... Mediu minha pressão. E ficou olhando para mim. Ela falou... Nádia, está tudo bem? Está sentindo alguma coisa? Eu disse... Olha, eu estou com uma dorzinha aqui na testa. Bem pouca aqui. E ela disse para mim assim... Nós vamos te internar agora. A sua pressão está dezoito por dezesseis. Meu Deus. Você está entrando em eclamps. Aí eu... Isso. Dezoito por dezesseis. E aí eu falei com ela assim... Olha... Eu estou vendo muita estrela na minha frente. Ela disse... Gente, corre com essa menina. Porque essa menina está entrando em eclamps. E aí... Eles me internaram. Me ligaram um monte de aparelhos. E eu... Eu lembro que... Tinha um monte de enfermeira perto. E elas estavam falando. E eu não comecei a ouvi-las. Eu falei... Gente, eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. E aí... Ficou tudo escuro. Você apagou? Apaguei. Meus amados. O meu corpo fazia isso aqui, ó. Uou. Em cima do seu... Em cima do... Era tudo negro. Olha... Todos podem apagar todas as luzes da face da terra. Não é trevas. É muito, 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 muito escuro. E eu sentia como se eu estivesse descendo. Eita. Descendo. E meu corpo fazia... Parava. Eu lembro que por umas duas vezes aconteceu. E eu desci mais um pouco. E parou de novo. E ficava assim, ó. Meu corpo ficava assim. E eu ouvi uma voz. É... Não tem como você descrever essa voz. Uma voz muito doce. E aí... Deus falou comigo. Oh. Filha... Se você... Me servir em espírito e verdade... Você volta com essa criança no seu ventre. Se você não me servir... Você vai continuar descendo. E eu não me lembro de abrir meus lábios. Mas eu lembro de conversar na minha mente. E a minha resposta foi na minha mente. Eu dizendo... Senhor, eu vou te servir em espírito e verdade. Aí eu voltei. E as meninas estavam... Tinha uma menina, uma enfermeira que ela conhecia da nossa. Estava chorando. E ela falou... Não faz isso com a gente, não. Eu falei... Mas não sou eu. Como assim? Você estava vendo fora do seu corpo? Estava. É como se... É o meu corpo mesmo... Eu apaguei de tudo. Eu não estava mais na Terra. É simplesmente isso. O mundo é espiritual. O mundo é espiritual. É mais real do que a gente imagina. Eu não estava. Definitivamente, eu estava indo para o inferno. Eita. Porque ele falou... Se você continuar... Se você não me servir... Você vai continuar descendo. Então, quer dizer... Eu estava morta já. Estava fora... Não tinha como. Eu estava fora de mim mesmo. Eu só sentia meu corpo descendo. Você não enxerga nada. Você não vê nada. Simplesmente vai embora. E ali foi a sua primeira experiência espiritual. Que você falou assim... Cara... Existe muito espiritual. Existe. Verdade. Foi muito... Foi muito além daquilo que a gente imagina. Só quem vive é que sabe. Às vezes eu estou ministrando e eu falo... Gente, vocês não têm noção. O que é o mundo espiritual? A pessoa fala... Ah, mas a pessoa morreu. Ela está aqui. Não está. Ela está em outra dimensão. Ela foi embora. Ela não está nessa dimensão mais. Acabou. Ela não sabe. Pelo menos no que eu senti... É frio e sozinha. Definitivamente sozinha. Não tem ninguém. Isso é perturbador, né? É terrível. E eu fiquei imaginando depois... Tipo, gente... Se eu tivesse ido para o inferno... Como é que ia ser? Sem Jesus, né? Sem Ele. Então eu falei... Não, eu vou te servir. Eu vou te servir em espírito e verdade. Eu vou, Senhor. E aí... Eu voltei. E quando eu voltei... Ainda passei por um processo. Quando foi de madrugada... Meia-noite... Pouco, a Sarinha nasceu. Era uma promessa que eu tinha recebido do Senhor... Que eu teria uma filha. O nome dela seria Sara. E ela viria no tempo certo. Eita, Glória. E foi o tempo certo. Para o certo da minha vida. Boa. Foi que... Aí eu falei... Não, agora eu vou servir o Senhor. Porque... Com a experiência de morte... Tem que servir. Tem que servir. Porque o diabo, ele... Ele sabe, né? O potencial que cada pessoa tem. Ele já tinha enxergado no seu potencial ali... Que você poderia ser uma bomba na mão do Senhor. E aí ele vai tentando, né? Filtrar até tirar você do propósito. Você sentiu isso? Que você precisava ir para Jesus? Porque existia pessoas que... Através de você... Iria voltar para caminhar ao lado de Jesus? Sim. Naquele tempo que eu queria... Era ter um conserto com Deus. E fazer a obra dele. Eu disse... Eu quero fazer a tua obra. E o processo... Todo mundo já quer logo que cumpra o propósito. Mas não é. Primeiro você tem um processo. É isso. Eu tive que passar por um processo muito doloroso depois disso. Aí começou. Depois que ela nasceu, aí piorou mais um pouquinho. Porque Deus vai testar o nosso coração. É porque naquele momento ali de... De tormenta, né? Você percebendo que o seu corpo está... Seu espírito estava indo para o inferno. Sua alma estava indo para o inferno. Isso é perturbador. Pastor. Na hora ali você fala, né? A gente não tem controle nenhum. É isso. Nenhum. Nenhum. Definitivamente. Quando a pessoa fala, ah... Ah, não. Quando eu voltei, que a enfermeira falou, ah, não faz isso mais com a gente. Eu disse, mas não sou eu. É ele que manda. Ele que controla. Ele que domina. Ele que tem o comando de tudo. Nós não temos comando de nada. A gente tem o controle da nossa vida. Eu sempre explico isso. Eu posso... Eu estou no controle da minha vida porque eu faço o que eu quero. Mas eu prefiro que ele esteja no comando. Para que eu possa ouvir a voz dele. Mas eu decido se eu vou beber essa água ou não. Eu decidi me afastar do Senhor. E eu quase fui do inferno por causa disso. Eu falo com as pessoas. Passa o que você passar. Fique com ele. Porque ele vai te dar vitória. Eu engravidei. E esse foi mais um testemunho. Eu senti muitas dores. Olha só que coisa linda o que ela disse, né? E a minha mãe sempre falava, volta para a presença do Senhor. Eu falava, eu não quero ser mais gente. No tempo certo. E no tempo certo o Senhor mandou. Eu comecei a sentir muito, 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 muito a dor. Muitas das vezes queremos da nossa forma, da nossa maneira. Na hora que a gente quer. Eu não tinha dinheiro. E entendemos aqui que a vontade de Deus, ela é perfeita. E fiz todos os exames. Ela é boa, perfeita e agradável. Todos os exames que você imaginar. Porque o filho dela veio, a filha dela veio na hora que ela precisava. Por último, a médica falou comigo. Olha, eu vou te pedir uma ultrassomia. Então, muitas das coisas na nossa vida, vem na hora que a gente necessita. Na minha cabeça, eu estava com câncer. Porque Deus, Ele sabe. Eu achava que eu estava com câncer por causa das dores que eu sentia. Ele sabe que agora... E aí, saiu a ultrassomia e lembro que... Minha mãe, nessa época, ela ia na Igreja Universal. Porque a gente precisa. E aí eu falei, eu vou com a senhora. Aí eu fui com ela. Então, assim, achei muito lindo, irmãos. Eu tinha dor de cabeça. Como ela disse, a questão, assim, de direção da nossa vida. A direção, ela tem que estar na mão de Deus. E pedir para Ele orar, Ele orou. Porque se nós quisermos ir ao barco... Ele pegou se eu tinha fé. Naquela época, ah, eu tenho. Eu quero ser curada dessa noite. E fui, aí eu fiquei assim. Se for da nossa forma. Vou lá de novo. No outro dia, eu fui com o documento que eu precisava dar atrás. Ele orou. Mas a gente não vai ter o controle. E aí a ultrassom saiu. E eu fui. Porque a nossa tomada de decisão... Quando eu cheguei lá... Você não sabe o que isso vai resultar mais pra frente. Doutor Guilhermino. Mas quando entregamos na mão do Senhor... Com o marcados na minha cabeça. É o nome, né? É o nome do médico. Quando obedecemos a Ele... E Ele toma a decisão por nós... Já está grandinho. Mas não está dando pra ver o sexo aí. Que lá na frente, você vai chegar no destino. Embora pode ser que seja difícil. Pode ser que... Você está grávida. Eu falei, eu? Vem a prova. Não. Mas você está na mão de Deus. Eu estou fazendo nada. Eu estou quietinha. Tem sete meses que eu estou quietinha. Ele se responsabiliza. Pois é. Você está grávida de sete meses. O quê? Então, quando você entrega a vida para o Senhor... Ele virou a televisãozinha naquelas... Você está entregando o teu destino a Ele. Você está entregando o teu amanhã para Ele. Eu falei, minha mãe vai me matar. E Ele sabe o que faz. Trinta e seis anos na foto. Ele sabe o que faz. Sem trabalho. Então, assim, uma experiência muito forte que ela teve. O pai nunca vai acreditar que... Né? A experiência onde... Ela... A experiência de morte. E aí... Começou em uma grande luta, sabe? De verdade. Parece que isso para algumas pessoas é necessário para que elas... Procurei uma igreja para se despertar. Porque eu sempre gostei. Tem muitas pessoas que vão dizer... E comecei a congregar nessa igreja. Então... A pessoa tem que vir pela dor. Ou tem que vir para a presença do Senhor. E no meu último pré-natal... Por causa de medo. Não, isso não é medo. Isso... Aquilo temor. Quando eu cheguei lá... Tem pessoas que é necessário passar por isso. Tem pessoas que não. Pediu a pressão e ficou olhando para mim. Então, o que vale mais é a alma, por exemplo. Lá já está tudo bem. O que vale mais é a alma. Você está sentindo alguma coisa? Eu disse... Olha, eu estou com uma dorzinha aqui na testa. Ela veio pelo medo. Mas pessoas que vêm pelo medo... E ela disse para mim assim... Não fica pelo medo. Nós vamos te internar agora. Uma hora vai sair. Uma hora vai embora. Você está entrando e... Uma hora o medo vai passar e a pessoa vai embora. Mas... E aí eu falei com ela assim... Pode ser que ela veio pelo medo. Eu estou vendo uma estrela na minha frente. Ela gente corre com essa menina que essa menina tem no negro. Então não importa a forma que você vem. E aí... Eles me internaram. Mas o importante é você vir. Me ligaram um monte de aparelhos. O importante é você vir. Depois que você vir, Deus te transforma. Eu lembro que... Quantas pessoas... Tem testemunho que a gente vê... Tinha um monte de enfermeira perto... De religião de matriz africana... E elas estavam falando... E eu não comecei a ouvir. Eu falei... Gente, eu não estou ouvindo o que vocês estão falando. As igrejas... Com o trabalho de destruição... Dentro das igrejas... Que se converteu lá dentro. Então veio pelo motivo errado... E ficou pelo motivo certo. Então só Deus sabe a forma de trabalhar. Era tudo negro. Ele deve a nós julgar... Olha... A forma que Deus trabalha. Todos podem apagar todas as dúvidas da parte da terra. Não é trevas. Amém? Eu quero agradecer você que ficou até aqui. É muito, muito, muito escuro. Que Deus abençoe sua vida. E eu sentia como se eu estivesse descendo. E até o próximo vídeo.